O que que eu vou fazer, ó? Eu vou livrar essa parte aqui. Fazer desconforto pra ele. Ó, bem tranquilo. Pronto. Olha que visão mais bacana. Olha que visão mais bacana. Vou dar um pouco de iluminação aqui pra gente. Peraí. 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 para vocês com 48 horas como que vai estar o pezinho dele, tá? Vocês vão ver agora que resultado que essas mantas vão trazer para a gente nesses tratamentos. Super tranquilo. Pessoal, lembra desse vídeo, né? Pois é. Esse pezinho também é dele. Então, eu acredito que nada melhor. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ele vai ficar. Então, o pezinho dele ficou todo enfaixadinho, ficou bem tranquilo, pelo menos está protegido. Agora só ficou a nossa gratidão e a nossa satisfação. Você já está pisando bem, né? 100%. Olha aí, que coisa boa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tá vendo que a unha fica dentro da carne? Se não tirar, não melhava não. Olha lá. Cala, Sandro. É. Vai machucando, velho. Vai. E a unha não para de crescer, né? Não. E aí, o que que acontece? Quando a gente corrige aqui, ó. Aí a gente faz um curativo para poder proteger a parte que está machucada, a parte que está lesionada, sabe? Uhum. Tá vendo? Mais unha, né? Mais unha. A parte branca, olha que interessante, quer ver? Bem tranquilo. Olha o tanto que está machucando ele, ó. Quer ver? Deixa eu posicionar a câmera aqui para vocês poderem ter a minha visão. Olha aqui, ó. Mesma visão que eu tenho aqui, vocês vão ter agora, ó. Olha lá, ó. Olha o tanto que a unha está machucando ele, ó. Olha. Olha. Toda essa parte aqui, ó. Tá vendo a parte branca? Tava tudo aqui, ó, encostando. Essas lesões aqui na mão, ó. Elas têm uma particularidade. Muito importante. Ó. Tá vendo o cadastro? Ó. Gente, ó. Bye, bye. É isso aí. Tchau, tchau. Bom, pessoal. Olha aqui, ó. Os dedinhos estão completamente sanos. Eu coloquei assim para vocês poderem ver, tá? Já está super cicatrizado, super bem. Você não sente desconforto, né? Não. Está tudo tranquilo, ó. As partezinhas já estão todas recuperadas. E está tudo bem. É isso aí. Grande abraço. Vamos lá. Mãozinha assim. Muito bem. Mão de princesa. Ó. A princípio, o que acontece? Parece... A mãe me relatou que... Ela... Essa partezinha aqui começou... Terminamos o tratamento agora. Olha como é que ficou a mãozinha dela, ó. Tchau, obrigada. Perfeita. Olha como é que ficou. Lembrando que... Essa mãozinha é de uma criança de três anos de idade, viu? Né? Muito bem. Tchau, tchau. É isso aí. Ó. Acabei de fazer um tratamento agora com essa princesa. Olha como é que você. Está vendo? Ó. Para vocês poderem ter uma noção, três anos de idade. Então, a gente fez um tratamento, foi super bem, tudo tranquilo. Então, as mamães que estão em casa, pode trazer suas crianças, porque o tratamento aqui é humanizado, não é? É tranquilo. Ah. Olha que gracinha, ó. Está vendo? Manda um beijo para o pessoal. Na vitória. Manda um beijo para o pessoal. Faz assim, ó. Beijo. Beijo. Beijo, lá, ó. Não pode estudar. Muito bem. Você está brincando? Já. Mas brincando de passar o pé com a vida cabeça dos outros. Você nem viu. Não. Aí minha mãe pegou e veio de bater em mim, que furei e ele bateu, foi nele. Está vendo? Ó, já abriu um espaço bom aqui, ó. Vamos ver o que tem mais embaixo. É estranho vermelho. Meio branco aí, né? É, essa aí precisa de ajuda. É, que não saia não. Não. Ela sumiu e para dentro e doeu. Olha que eu senti aquela ferroada que deu. Por Jesus. Olha lá, está dentro do dedo, ó. Olha que interessante, ó. Meu Deus. Aí o que acontece? Toda essa partezinha aqui, ó, já é parte de corpo estranho. Que está fazendo... Te machucando? Então, sem tirar, não melhorar não. O coração estava batendo ela lá na cabeça do dedo. Aí, está vendo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram, já sabe, né? Um grande abraço. Ó. Tchau, tchau. Tchau. Pronto. Agora já... Tá vendo? Uhum. Entrou muito de novo? De novo. Tá te machucando? Não, é um pouquinho. Pronto. Olhem. E aqui tem uns picos, ó, que você tentou cortar. É, mas entrou aí sem tudo. Entrou. Então, está explicado, né? Por isso que dói. Como é que não dói? Estava machucando muito, ó. Não, não me engano. Olha os picos aqui que você tentou cortar. Entendi. E assim cresce. Não, não me engano, não me engano. Não, não me engano, não me engano. Aqui está bem aberto. Pronto. Agora sim. Olha como é que está o pezinho dele, ó. Bem recuperado, tranquilo. Já não tem nenhum desconforto. Parte de cicatrização aqui está super bem também, tá? Está bem sequinho. Você já não sente mais nada, né? Não. Está tudo bem. Está isso aí, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Essa partezinha aqui, ó, está terminando de cicatrizar, tá vendo? Mas está tudo bem. Fica tranquilo aqui. Onde está a machucada aqui, eu não vou chegar nem perto. Agora eu vou começar a diminuir a pressão. Esquenta não. Eu já estou terminando, já. Você viu o tanto que é rápido? Já está acabando. E eu já estou terminando. Você não está acreditando não, né? Não, me parece. É engraçado, né? Mas é porque eu não te machuco. Você vai sentir um alívio tão grande. E a noite para dormir, estava ruim? Estava. Latejando. Está com medo, está ruim. E algum dos seus pequenininhos tem problema na unha? Até agora, sim. Está bem. Está bem. Analisando a questão de puxar, eu falo... A mão. A mão da minha menina é bem parecida com a minha mão. A sua mão da mão. Agora o pé. Eu já terminei. A mão. Está vendo? Meu Deus. Olha aí. O bom desses... Já parou de doer. Sim. Toda essa parte amarelinha aqui, estava dentro do dedo. Então, quer dizer, eu comecei o corte aqui. Mas você está vendo que tem quina na unha? Uhum. Isso é que é errado. Isso é que é errado de mexer, né? É. O bom é que a gente... Por exemplo, a recuperação agora é tão rápida por não ter lesão no dedo. Bom, pessoal, tudo bem? Hoje chegou o grande dia. A unha está totalmente recuperada. Está super bem. Você sente desconforto? Não. Está tudo bem, né? Tudo bem. É isso aí. Coisa boa. Grande abraço para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.